Então, meus amigos, a apresentação da Playstation dentro da conferência da Sony na CES 2024. Game da Playstation Studios pode ter sido adiado, exclusivo de Xbox, pode chegar ao Playstation e as principais notícias até o momento que a gente confere agora. Quem é esse racombola, hein? Então, meu amigo, de hoje, dia 9, até sexta-feira, dia 12, está acontecendo em Las Vegas a edição 2024 da Tradicionalisma CES, que é a maior feira de tecnologia do mundo. E como parte da abertura do evento, várias empresas fizeram suas conferências ontem, dentre elas a Sony. E dentro da conferência da Sony, tivemos a parte de Playstation. Este não é um evento voltado a games, ele envolve mais tecnologia no geral. As empresas vão lá e apresentam suas novidades para o mercado em geral. Então, envolve de tudo. Tanto TVs, é muito comum a gente ver as novas tecnologias sendo apresentadas nessa feira. Mas envolve também eletrodomésticos no geral, carros, etc. Tecnologia como um todo. Como eu mencionei, dentro da conferência da Sony, tivemos uma pequena parte relacionada à Playstation. Como ela é bem curtinha, cerca de 2 minutos e meio, eu vou deixar ela na íntegra aqui para você assistir, com a legenda Los Angeles ali, para facilitar. Então, vamos assistir. Playstation. Playstation. innovation for decades building a community of avid fans and game developers as shown here the overall number of monthly active users for playstation in december was 123 million accounts which is record high last year we developed grand turismo sophie our most competitive ai agent it is now available to grand turismo players on ps5 as an ideal race competitor gt sophie's human-like racing interactions greatly enhances the driving experience for all players playstation continue to expand on being the best place to play by offering even greater access to gaming experiences yo it's my time hit different like a far one hands up with the v-side victory gonna be mine don't feed from the ground up reset home round one stands home in a roundup should have seen the looks when they found us they want to doubt us but we still here but we striving no matter who's driving till the rules fall off we ride there he's awake i'm coming to get it 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 E apresentando esta parte de Playstation aqui Mas a gente sabe que ele está de saída do emprego Ele vai ficar só até o final do ano fiscal Que é março de 2024 agora Enfim, informações apresentadas lá Ele confirmou que em dezembro O Playstation teve 123 milhões de usuários mensais ativos E que esse foi o recorde da plataforma Realmente muita coisa Eles relataram sobre a criação e disponibilização Do agente de IA competitivo de Gran Turismo 7 Que é o Gran Turismo Sof Que segundo eles melhora a experiência para todos os jogadores E está disponível para os jogadores de Playstation 5 E basicamente foi isso aí, cara Uma apresentação extremamente curta No final tivemos esse trailer aqui Mostrando os periféricos do Playstation 5 Alguns estão para ser lançados nesse início de ano aqui Mas de novidade mesmo Basicamente não apresentaram nada, cara Pode ser por conta justamente da saída do Jim Ryan Então assim, eles fizeram ali uma apresentação de Playstation Somente para citar a marca É a presença de marca mesmo Resolveram não mostrar absolutamente nada novo Contudo, você viu que no final da apresentação Eles mostraram um trailer ali de vários jogos Que já estão disponíveis no Playstation 5 E também alguns dos lançamentos confirmados para esse ano Exemplo deles foi o Helldivers 2 O lançamento dele na Playstation 4 está marcado aqui Você pode ver Para o dia 8 de fevereiro de 2024 Só que lá nesse trailer Para quem ficou mais atento Você pode ver que ele está com uma data diferente Marcada lá Ele está falando Disponível dia 28 de fevereiro de 2024 Então como é um trailer oficial Isso pode indicar que o jogo será adiado em 20 dias somente aí Mas pode ser que aconteça Ou pode ser o estagiário ali, né? Mas a grande chance dele ser adiado mesmo Mas se for, é somente por 20 dias Esse é um game que pelos comentários que eu vi no canal Tem muita gente esperando, cara Diferente do que eu imaginava Quem acompanha o canal sabe que eu não sou muito adepto de multiplayer Mas a galera que gosta Relatou que é um jogo muito aguardado, cara Comenta aqui embaixo se você está esperando ele ou não Não Agora, meu amigo Sabe aquele exclusivo de Xbox Muito bom, por sinal Hi-Fi Rush Não Para quem não conhece Pois ele atualmente não está disponível na plataforma Playstation Ele é um game aqui Tipo Hack'n'Slash Só que ele tem uma pegada rítmica, cara Você tem que ir atacando os inimigos De acordo com a música E é muito bom, cara É um jogo muito divertido Enfim, nessa semana tivemos alguns vazadores aí já conceituados Indicando que esse jogo ganharia versões para outras plataformas Com isso a galera começou a especular que esta outra plataforma seria Nintendo Switch Mas durante este final de semana Essa história ganhou um desdobramento Por conta de uma classificação do órgão classificador etário lá da Austrália Quem acompanha notícias de games sabe que normalmente esses órgãos classificadores acertam os lançamentos dos games Geralmente eles estão antecipando muita informação ali que depois se concretiza E a novidade é essa aqui Nós estamos justamente no site do órgão classificador da Austrália Um órgão oficial do governo E ele classificou isso aqui Projeto 2022 Plataformas Está aqui PC Playstation 4 Nintendo Switch Online Mobile Xbox One E Arcade João, até aí tudo bem Mas quem garante que esse aqui é o Hi-Fi Rush? A gente pode conferir aqui no autor Que ele é do mestre Shinji Mikami Que justamente é o diretor do Hi-Fi Rush E também confirmando aqui que o jogo é um jogo de propriedade da Zenimax Além de mostrar aqui outras versões do Hi-Fi Rush Então muito provavelmente Se o órgão classificador estiver correto Pode ser que esse jogo ganhe uma versão para Playstation 4 Talvez até para Playstation 5 Tomara que se concretize Pois é um excelente jogo E bons jogos chegando na plataforma Playstation É bom para todo mundo A diferença é que ele lá está no Game Pass E aqui provavelmente será full price Quem? Mas comenta aqui embaixo se você espera esse jogo Não Então meu amigo Se você ainda não for inscrito no canal Por gentileza clique no botão inscreva-se Ativando o sino das notificações Tem que batar lá sim A gente está sempre atualizando as melhores dicas Tutoriais e notícias Forte abraço e até a próxima Tchau 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 Tchau